Agora vamos ao vivo para os estúdios da CBN Campo Grande, onde eu converso com ela, a Glória Maria. Muito bom dia. Ué, tô vendo o pessoal de casaco aí, Glória. Não vai me dizer que já está frio em Campo Grande? Bom dia. Bom dia, Israel. E sim, pra que está frio hoje, quando eu acordei, tava um vento super gelado. E a mínima aqui é de 16 e a máxima de 28. E no momento faz 24, mas tá aquele vento gelado, sabe? O sol também tá meio tímido. Então, todo mundo já tirou o casaco dos armários. Só. Mas, Glória, você não veio falar do tempo na capital e eu vou falar de esporte. É o Rali dos Sertões, que já está aí em Campo Grande? Exatamente, Israel. A competição automobilística Rali dos Sertões 2022 já está percorrendo o país e passará por Mato Grosso do Sul. O evento chega hoje aqui na capital, 4 da tarde, no Autódromo Orlando Moura e em Costa Rica será amanhã. Para celebrar os 30 anos da competição, a edição de 2022 é histórica, com o maior percurso do mundo em trechos cronometrados. São 4.811 quilômetros de um total de 7.211 de rota, passando por 14 cidades de oito estados brasileiros. São elas, Foz do Iguaçu, Humuarama, Presidente Prudente, aqui a capital, Campo Grande, Costa Rica no interior do Mato Grosso do Sul, Barra do Garça, São Félix do Araguaia, Palmas, Mateiros, Bom Jesus, Balsas, Imperatriz, Paragominas e Salinópolis. A competição está dividida em 14 etapas, com a largada marcada no dia 26 de agosto, que já aconteceu, em Foz do Iguaçu, e a chegada prevista para o dia 10 de setembro em Salinópolis. O único ponto de descanso será realizado em Palmas, no dia 3 de setembro, para os competidores que não têm tempo de fazer o percurso completo. O evento propôs os Sertões Sul e Sertões Norte, com sete etapas em cada categoria. Israel? Tá certo, Glória. Muito obrigado pela sua participação, trazendo a informação direto da capital. Amanhã, nesse mesmo horário, tá bom? Combinado? Combinadíssimo. Ótima tarde para você, então. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau.